Bem-vindos! Eu prometo que o nosso domingo vai ser especial, vai ser um domingão! Vambora? Gente, eu tô sabendo que Lucia, Mauri e Tati vão dançar tango e samba. Ui, que delícia! Quase faltinha. Bora, gente! Tá na hora! Vamos! Ai, ai, tô aproveitando esse caminho aqui pra olhar as crianças que estão em férias. É uma mãe trabalhando, eles estão em férias. É uma fotinho mais linda que a outra. Mas também tô muito feliz. Não vou levar você até lá. Então é. Eu amo! Tô na primeira vez pisando nesse palco do Domingão. Olha lá com o Luciano. A hora que eu entrei foi tão gostoso. Tô muito bem recepcionada, como sempre. Tantos amigos. Muito bom! Um momento tão importante que é o final da dança, né? Que o Brasil inteiro fica na torcida. Eliana, bem-vinda também! Obrigada, Lu! E aí Obrigado.